Puxa a tropa, não tem mais ninguém na frente filho Aqui passa igual trem Deixa pra lá Deixa pra lá Quem quiser falar Tô preocupado comendo bucela Todo dia para nó desacumar Tô preocupado comendo bucela Todo dia para nó desacumar Tô preocupado comendo bucela Todo dia para nó desacumar Tô preocupado comendo bucela Tô preocupado comendo bucela Só quero te fuder Cê perreco, só quero te fuder Cê mistremza, pode mandar sua amiga Que ela vai chupa bem melhor que você Cê perreco, só quero te fuder Cê perreco, só quero te fuder Cê mistremza, pode mandar sua amiga Que ela vai chupa O ui é da pau Cê perreco, só quero te fuder Cê mistremza, pode mandar sua amiga Que ela vai chupa bem melhor que você DJ leucinho do SF É mais uma do DJ Martinelli Coneq é o trio, o resto é trilho, valeu Putz a tropa Não tem mais ninguém na frente, filho Aqui passa igual o trem Deixa pra lá, deixa pra lá Deixa quem quiser falar Tô preocupado comendo porcela Todo dia pra nó desacumar Pra nó desacumar, pra nó desacumar Tô preocupado comendo porcela Todo dia pra nó desacumar, pra nó desacumar Tô preocupado comendo porcela Todo dia pra nó desacumar Cê perreca, eu só quero te fuder Cê perreca, eu só quero te fuder Cê mistreza, pode mandar sua amiga Que ela vai chupar bem melhor que você Cê perreca, eu só quero te fuder 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 Cê perreca, eu só quero te fuder